Após encontrar um Fusca temperamental com vida própria e um ferro velho, a jovem Maggie descobre seu talento para as competições automobilísticas. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Nold Hatch e hoje nós recapitularemos a história do filme Herbie, meu Fusca Turbinado, de 2005. Então preparem-se e é hora do recap! Herbie é um antigo carro de corrida que por muito tempo foi o melhor das pistas. Ele jamais perdia uma competição. O veículo e seu dono se aventuraram pelos lugares mais improváveis juntos, até o dia em que Herbie sofreu um acidente e após uma sequência de derrotas, é enviado para o ferro velho. Ao chegar lá, ele é recebido por Dave, o dono daquele lugar, e logo de cara, eles não se dão bem. O caminhoneiro orienta Dave a não irritar aquele carro, pois ele é orgulhoso. Quando Dave vai retirar o Fusca do reboque, Herbie suja seus sapatos de óleo. O motorista ajuda a empurrar o veículo, enquanto Dave o puxa pelas correntes. Herbie se esforça para não ser levado, mas decide ir em frente quando encontra uma saída. No momento em que está prestes a escapar do ferro velho, ele passa por cima de uma armadilha e seus pneus são perfurados. Agora o Fusca terá que enfrentar seu destino e aguarda juntamente com os demais veículos usados o dia em que será esmagado. Semanas depois, do outro lado da cidade, Maggie chega de skate para sua formatura. A garota está se formando em jornalismo e, após a cerimônia, comemora com seu pai o início de um novo ciclo. O homem está extremamente orgulhoso de sua filha, pois ela é a primeira da família a se formar na faculdade. A mãe de Maggie faleceu quando a garota ainda era uma criança, mas Ray afirma que, se sua esposa estivesse viva, também estaria orgulhosa. Nesse instante, Carisma aparece em seu novo carro. Seus pais deram o veículo para ela como presente de formatura. Em um mês, Maggie e Carisma se mudarão para Nova York e irão dividir apartamento enquanto iniciam suas carreiras no mercado de trabalho. Ray é treinador e convida Maggie para ir assistir o seu irmão, Ray Jr., nas pistas de corrida. Ao chegar lá, eles encontram Sally, uma das patrocinadoras do time Payton. Como de costume, Ray Jr. sofre um acidente enquanto faz uma curva. O rapaz está treinando para a NASCAR, uma competição de corrida profissional que acontecerá daqui a algumas semanas. O problema é que ele não tem muito talento para o esporte. Naquela noite, quando chega em casa, Maggie olha para os quadros na parede da sala e se lembra de seu avô, um dos maiores corredores de todos os tempos. O homem é a maior inspiração da garota, que quando adolescente, queria ser igual a ele. Porém, tudo mudou quando Maggie sofreu um acidente nas pistas e ficou internada por duas semanas. Desde então, seu pai a proibiu de correr novamente. Antes de dormir, Ray informa que na manhã seguinte, levará sua filha para comprar um presente de formatura. Como prometido, no outro dia, eles vão ao ferro velho para que Maggie possa escolher um carro. Herbie avista a jovem enquanto ela experimenta um antigo carro de corrida e decide que quer ir com ela para casa. O Fusquinha se esforça para se aproximar da garota, mas não consegue andar, pois suas rodas traseiras foram retiradas. Nesse instante, o veículo é guinchado e levado para ser destruído. Como seu último recurso, Herbie toca a buzina para chamar a atenção de Maggie, mas a jovem se interessa pelo Nissan, que está bem na frente dele. Ela está prestes a fechar o negócio com Dave, quando o Fusquinha é pego pelo guindaste para ser jogado na máquina. No entanto, Herbie consegue se soltar e cair em cima do Nissan. Sem outras alternativas, Maggie decide ficar com o Fusquinha e ele finalmente ganha um novo lar. Ao chegar em casa, Ray faz alguns pequenos reparos no veículo e pede que a garota dirija até a oficina para que Kevin possa dar uma olhada nele. Quando entra no carro, o porta-luvas se abre e dentro dele é uma carta do antigo dono de Herbie, na qual ele pede que o novo dono cuide bem do veículo. Assim que liga o Fusca, ele sai dirigindo sozinho e Maggie fica assustada. Herbie leva a garota até a oficina e quase atropela Kevin. Ao ver sua antiga amiga, o rapaz fica impressionado com o quanto está diferente. Kevin é apaixonado por ela desde o ensino médio e eles não se veem desde que Maggie foi para a faculdade. O rapaz se oferece para reformar o Fusca, mas antes precisa fazer um test drive. Enquanto passeia pelas ruas, Herbie solta uma grande quantidade de fumaça. Envergonhada, a garota pensa em devolver aquela lata velha, mas Herbie não pretende deixar isso acontecer. De repente, o veículo se levanta e começa a andar sobre as duas rodas traseiras. Maggie perde o controle do veículo e quando se dá conta, percebe que foi parar em uma exposição de carros esportivos. Lá ela encontra seus antigos colegas de escola e Tripp Murphy, o atual campeão da Copa Nextel. Quando o homem aparece na exposição, o público se reúne ao redor dele para conseguir um autógrafo. Herbie começa a buzinar e Maggie abre o capô para desligar o som das buzinas. Nesse instante, o Fusca atira um jato de óleo em sua camisa e a garota precisa se trocar. Por sorte, Kevin encontra um uniforme de corrida dentro do porta-malas, juntamente com o capacete. Após se trocar, a garota entra no veículo e Herbie a derruba em cima do capacete. Quando vê aquele carro, Tripp orienta a dupla a devolvê-lo para o circo. Com o orgulho ferido, Herbie se recusa a ser menosprezado dessa forma e usa o seu retrovisor para arranhar a lateral do carro daquele cara. Para resolver isso, o público sugere uma corrida e Tripp aceita a disputa. Maggie tenta sair do veículo para pedir desculpas, mas o Fusca tranca todas as suas portas e janelas e se dirige para a pista. Tripp se junta a eles e Crash dá a largada. Nessa hora, as engrenagens de Herbie se alinham e a corrida se inicia. Maggie tenta tomar o controle da situação, mas o Fusca não permite que a jovem dirija. Apesar de ser um carro antigo e com peças velhas, Herbie consegue alcançar seu rival e Tripp joga sujo para tirá-los da pista. Nesse momento, o espírito competidor de Maggie vem à tona e ela se une a Herbie em busca de vitória. Agora, o veículo permite que a jovem o pilote e ambos trabalham juntos para alcançar Tripp. Novamente, o demente tenta derrubá-los, mas é surpreendido pela manobra de Herbie. Quando se aproximam da linha de chegada, o Fusca sobe na barra de segurança para assumir a liderança e por pouco vence a corrida. Ao final da competição, o pequeno Herbie está acabado e Tripp fica inconformado por ter perdido para uma amadora. De volta à garagem, Maggie conta para Kevin, que acha que não foi ela quem venceu aquela corrida, mas sim o Herbie. Obviamente, o rapaz não leva a sério essa história e parabeniza a garota pelo seu grande talento. Afinal, ela acabou de vencer o campeão da Copa Nextel em um Fusca de 1963. Na manhã seguinte, Maggie vê seu pai e seu irmão discutindo e descobre que eles perderam mais um patrocinador devido ao baixo desempenho da equipe. Quando Sally chega em seu Fusca amarelo, Herbie se apaixona à primeira vista, a mulher leva uma fita cassete e mostra para Ray a gravação de uma corrida de rua. O homem fica surpreso ao descobrir que o Fusca que sua filha comprou no ferro velho foi capaz de vencer uma competição, mas também sente raiva por saber que Maggie voltou a correr. No entanto, para tranquilizar o seu pai, a jovem afirma que não era ela quem estava dirigindo, mas sim Max. A partir de então, ela passa a adotar esse nome como seu pseudônimo nas corridas. Enquanto Maggie comemora silenciosamente sua vitória, Tripp está mal por ter perdido. Larry tenta tranquilizá-lo e afirma que ninguém liga para uma corrida de rua. Porém, o competidor não consegue superar o seu ego ferido e afirma querer uma revanche. Para isso, ele ordena que sua equipe organize uma corrida de dois dias, pois tem certeza de que Max aparecerá. Quando Maggie retorna à oficina de Kevin, o rapaz mostra o projeto que está desenhando para fazer uma transformação em Herbie. No entanto, a garota afirma que não pode mais correr, pois quando sofreu o acidente, prometeu ao seu pai que nunca mais participaria de uma competição e acabou mentindo para ele. Enquanto os jovens conversam, Herbie avista um anúncio de corrida no jornal, cujo prêmio é 10 mil dólares. Quando Maggie entra no carro, o Fusca balança o capô, fazendo com que o jornal vá parar no para-brisa. Ao ver o anúncio do prêmio, a jovem encontra a solução para conseguir dinheiro para se mudar para Nova York. Kevin afirma que se Maggie topar participar da corrida, ele reformará o Fusca gratuitamente e caso a jovem saia vitoriosa, eles dividirão o prêmio. Mesmo receosa, a garota topa o acordo e a dupla começa o trabalho duro para transformar o Fusca velho em um grande carro de corrida. Após lavar o veículo, eles trocam algumas peças e Maggie começa a treinar. Quando a reforma chega ao fim, até teto solar Herbie passa a ter. Enquanto isso, Tripp e Crash tentam desvendar o segredo do Fusca e o campeão pretende descobrir o que tem debaixo do capô daquele carro. Naquela noite, Maggie escuta Jay e Sally conversando e descobre que seu pai está prestes a perder seus últimos investidores devido ao baixo desempenho de seu irmão nas pistas. Isso a motiva ainda mais a dar o seu melhor naquela corrida. Quando finalmente chega no dia da grande competição, Tripp se surpreende ao ver o Fusquinha turbinado e pergunta como Maggie e Max se conheceram. A garota tenta enrolá-lo, mas é salva por Kevin, que aparece logo em seguida. Na primeira fase da competição, dezenas de carros vão para a pista, mas apenas um será o vencedor. O competidor que vencer aquela corrida irá disputar com Tripp no dia seguinte e se conseguir derrotar o campeão, levará 10 mil dólares para casa. Como esperado, Herbie e sua parceira de corrida conseguem derrotar todos os outros corredores e são classificados para a próxima fase. Enquanto assiste as gravações, Tripp avista uma faixa de cabelo vermelho saindo do capacete de Max e descobre que o piloto, na verdade, é Maggie. Naquela noite, Herbie avista mais uma vez o Fusca amarelo e se dirige para perto dele. Quando o casal percebe o que aconteceu, a garota afirma que seu carro tem personalidade própria e sabe que precisa aceitar isso. Kevin entrega um colar de presente para dar sorte à sua amiga no dia seguinte. Quando os jovens estavam prestes a se beijar, Tripp aparece e liga o farol na direção deles. O homem pede licença a Kevin e diz que quer ter uma conversa particular com Maggie. Quando o rapaz vai embora, Tripp pergunta o motivo de não ser a garota quem pilota seu próprio carro, já que correr está no sangue dela. O homem ainda conta que só virou corredor porque admirava muito o avô de Maggie. Por fim, ele pergunta se a jovem gostaria de sentir como é pilotar um carro de corrida de verdade e entrega a ela as chaves de seu veículo. Nessa hora, Herbie fica com ciúmes e observa atentamente sua parceira entrando em outro automóvel. Enquanto Maggie vai dar uma volta, Tripp aproveita para investigar o Fusca, porém Herbie não se rende e esguicha combustível na cara dele. Em seguida, bate o capô na cabeça do demente. Tripp então pega uma ferramenta de sua caixa e acerta vários golpes no veículo, na tentativa de destruí-lo. Porém, a lataria de Herbie é extremamente resistente e não sofre nenhum arranhão. Quando o homem dá as costas para ele, o Fusca aproveita para caçoar de seu inimigo. Minutos depois, Maggie aparece e afirma que aquela foi a experiência mais incrível de sua vida. Então Tripp faz uma proposta para ela. O homem sugere que eles aumentem as apostas. Sendo assim, o vencedor da corrida que acontecerá no dia seguinte, além de levar os 10 mil dólares, levará também o carro do perdedor. Inicialmente, Maggie está resistente e não quer fazer a aposta, mas se lembra de seu pai e isso faz mudar de ideia. A garota sabe que o carro de Tripp vale bastante dinheiro e essa grana poderia ajudar seu pai, que estava quase sem nenhum patrocinador. Além disso, ela tem certeza de que junto com seu Fusca poderá vencer a corrida, então decide fazer a aposta. Ao perceber o que acabou de acontecer, Herbie fica muito mal, pois se sente traído. Quando acorda no dia seguinte, a jovem encontra sua melhor amiga, Carisma, na cozinha. A moça sugere que elas adiantem a viagem para Nova York. No entanto, Maggie conta que tem uma competição para participar naquele dia e convida sua amiga para acompanhá-la. Elas vão até a oficina de Kevin e o rapaz informa que Herbie está surtando. Ele pede que a garota converse com seu carro, mas a verdade é que Maggie acaba deixando Herbie ainda mais furioso ao dizer que ele precisa fazer o que ela mandar. Os dois carros ficam lado a lado na linha de partida, até receberem o sinal para iniciar a corrida. Herbie dispara na frente, mas o tempo todo é ultrapassado. Quando se aproxima da linha de chegado, Fusca freia e perde a corrida propositalmente. Maggie sai do veículo e Tripp pede que ela mostre sua verdadeira identidade ao mundo. Ao tirar o capacete, todos ficam surpresos, especialmente o Ray. Kevin tenta consolar a garota e pede que ela pegue o Herbie para eles irem embora. Nesse instante, Tripp o informa sobre a aposta e o Fusca é levado. Furioso, o rapaz vai embora e Ray fala com sua filha. O homem está decepcionado com Maggie, porque ela mentiu para ele na cara dura. A garota tenta se explicar, mas seu pai está tão bravo que apenas vira as costas e vai embora. Naquele mesmo dia, Maggie decide ir para Nova York com sua amiga, mas Carisma consegue convencê-la a voltar e fazer aquilo que realmente ama. A garota vai atrás de Tripp e pede que ele devolva o seu carro, mas o homem informa que Crash acabou de levá-lo para dar uma volta. Porém, na verdade, Herbie foi parar em uma competição de Monster Truck, onde será completamente destruído. Para começar o show, o Fusca é atropelado por vários carros ao mesmo tempo. Ao ver seu amigo naquela situação, Maggie tenta ir até lá para ajudá-lo, mas é barrada pelo segurança. Ela encontra o dono daquele lugar e afirma que quer comprar o seu carro de volta. O velhote então promete que se o Fusca conseguir sair inteiro de lá, a jovem poderá levá-lo de graça. Nesse instante, um caminhão monstruoso aparece e se prepara para eliminar Herbie. Enquanto o Carisma distrai o segurança, Maggie desce as arquibancadas e entra na arena. Ela precisa desviar dos veículos para evitar ser atropelada, enquanto tenta se aproximar de seu carro. Ao ver a jovem, Herbie fica extremamente feliz e suas esperanças são renovadas. Quando Maggie estava prestes a ser atropelada pelo caminhão, o Fusca aparece e usa uma manobra para fazer com que sua amiga entre pelo teto solar. Em seguida, Crash é ejetado do banco do motorista, e a dupla começa a trabalhar junta para sair daquele lugar. Herbie consegue desviar de todos os veículos que aparecem na sua frente, e precisa fugir do caminhão gigantesco que pretende amassá-lo. Eles usam outro carro como rampa para pular na traseira do caminhão e destruir o veículo. Após derrotar todos eles, a garota vai embora com seu Fusca e leva ele diretamente para a oficina de Kevin. Quando vê o estado de Herbie, o rapaz fica aterrorizado, mas aceita fazer as pazes com Maggie. No dia seguinte, o casal vai assistir a corrida de Ray Jr., porém o rapaz sofre mais um acidente. Dessa vez, ele precisa ser levado ao hospital e descobre que perdeu o senso de profundidade do olho esquerdo. A doutora afirma que o rapaz não está em condições de correr no domingo. Ray Jr. tenta convencer o seu pai a deixar Maggie competir no seu lugar, mas o homem se recusa a fazer isso. A jovem conta que tudo o que sempre quis foi estar nas pistas de corrida, e pergunta o motivo do seu pai não a apoiar, já que ela sofreu apenas um acidente e o seu irmão sofreu vários. Ray então afirma que a garota é muito parecida com sua mãe, e ele já a perdeu uma vez. Portanto, não pode perdê-la de novo. Kevin faz algumas ligações para tentar conseguir peças para consertar Herbie, mas seu fornecedor se nega a entregar qualquer coisa a ele antes que o rapaz pague sua dívida. Nessa hora, Ray Jr. aparece e pede que sua irmã assuma o seu lugar na competição de domingo da NASCAR, independentemente da opinião de seu pai. No entanto, Maggie só aceita participar da corrida se puder correr com Herbie. Sendo assim, seu irmão chama toda a sua equipe para restaurar o veículo a tempo. Eles trocam toda a lataria e os pneus, o que já dá uma nova aparência ao veículo. O próximo passo é pintar o fusca e deixá-lo ainda mais bonito. No domingo, quando chega ao estádio onde acontecerá a corrida, Tripp avista o fusca e vai atrás de Crash, perguntar o motivo dele não ter dado um fim naquele carro, como foi mandado. Larry tenta aliviar a tensão, contando sobre um novo contrato de comercial que fechou com uma marca, mas nada é capaz de acalmar Tripp naquele momento. Nesse instante, ele se depara com a remota chance de ser destronado. Antes da corrida, Maggie decide bater um papo com seu fusca, e após pedir perdão, agradece Herbie por não abandoná-la. A dupla se dirige até a linha de largada e atrai todos os holofotes. Quando vê sua filha na TV, Ray fica furioso. Ele não quer que Maggie arrisque sua vida nas pistas, mas ao mesmo tempo sente muito orgulho dela. Após todos os competidores trocarem o volante e verificarem seu equipamento de segurança, o comentarista pede que eles liguem os motores e os corredores dão duas voltas de aquecimento. Quando a competição finalmente se inicia, Herbie e Maggie ficam comendo poeira, enquanto todos os outros veículos disparam na frente. Porém, logo a dupla consegue alcançá-los e avança na competição. Durante o intervalo, Ray decide sair da frente da TV e vai ver sua filha pilotar ao vivo. Após o primeiro pit stop para a troca de pneus, os competidores continuam firmes na corrida. Tripp está na liderança, mas Herbie logo consegue alcançá-lo. Nessa hora, eles são fechados por outros veículos e quando tudo parecia perdido, Maggie escuta a voz de seu pai dizendo que ela é capaz de vencer a corrida. Isso dá forças para a garota pisar fundo e sair daquela emboscada. O grande problema agora é que Herbie está perdendo óleo e não conseguirá finalizar a corrida sem consertar isso. Durante o pit stop, os mecânicos conseguem fazer um remendo no tanque, mas Herbie não pode mais sofrer colisões, caso contrário, não aguentará chegar até o fim. Eles retomam em desvantagem, mas logo estão na cola de Tripp. A essa altura, falta apenas meia volta para terminar a corrida e os dois carros seguem lado a lado na liderança. Tripp tenta empurrar seus adversários para fora da pista e o adesivo no tanque de Herbie começa a se soltar. Quando o homem se prepara para dar o último golpe, Maggie freia o carro, então ele bate no muro e capota. Com a pista obstruída, a dupla sobe na cerca com uma manobra nunca vista antes. Eles assumem a liderança e vencem a competição. Nesse instante, Maggie se torna a primeira mulher vencedora de um campeonato da NASCAR. A garota comemora a vitória com sua família e amigos, enquanto Tripp caminha enfurecido pelo gramado, alegando que o carro está vivo. Após anos de espera, Kevin finalmente consegue um beijo de Maggie e a garota o agradece por todo o apoio. Semanas depois, Ray orienta Herbie a voltar cedo para casa, pois há uma grande corrida se aproximando. Agora que o Fusca encontrou sua alma gêmea, ele decide levá-la para um encontro e o treinador pede que Herbie tenha juízo. Será que pequenos Fusquinhas estão a caminho? É galera, o que vocês acham? Maggie deve ir para Nova York e seguir sua carreira jornalística ou deve permanecer em sua cidade para continuar mandando ver nas pistas ao lado de Herbie? Deixe aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho